Quase 200 pessoas estiveram duas semanas sem água na Quinta da Parvoíce, em Setúbal. Mais uma dificuldade a juntar aos vários problemas que já existem neste bairro ilegal. Dioneusa foi mãe há um mês. Durante duas semanas, foi com pequenas gotas de água que deu banho ao bebé. Tivemos água ontem só. Ficamos duas semanas sem água e tivemos muitas dificuldades. Como é que fazia nessa altura? É esperar, ligar, esperar aquelas gotinhas para poder encher um balde, para a gente poder lavar as coisas. Agora, para o uso do leite, a gente comprava água mineral. A cesariana feita recentemente não permite que Dioneusa faça o esforço e nos mostre, mas é a rastejar que se movimenta pela casa. A deficiência motora que tem desde criança deixou-a presa a uma cadeira de rodas que mal cabe neste espaço. Sem condições financeiras para alugar uma casa, apesar dos apoios do Estado, este bairro ilegal, na Quinta da Parvoice, em Setúbal, foi a solução encontrada para conseguir sobreviver, enquanto espera por uma habitação social. Eu estou escrita na Câmara há dois anos. Estou à espera que me dizem qualquer coisa. Eu gostaria que, como já tenho o meu bebê, eu tenho condições de criar o meu bebê. Dinheiro, eu ganho aquele que eu ganho, chega. Mas para alugar uma casa, eu não tenho condições. Um problema mais difícil de resolver do que o da água, que voltou ao fim de 15 dias, ainda que pelas mãos dos próprios habitantes. Aqui não há contadores, por se tratarem de casas clandestinas. O piquete da Águas do Sado chegou a estar no local, mas, segundo o porta-voz do bairro, o problema nunca chegou a ser resolvido pela entidade. Foi um dos nossos colegas que chegou e acabou por localizar, e vendo que estava o problema de água e resolveram, porque as águas do Sado não fizeram até nada. E até hoje eu não recebi nem o e-mail das águas do Sado, ou pelo menos uma satisfação, dizendo, não, nós estamos preocupados, uma das vezes que vocês têm crianças, têm idosos, têm pessoas grávidas, têm bebês recém-nascidos. Tudo se agrava quando os tempos são exigentes no que toca à higiene. Como é que as pessoas vão poder se lavar, tomar banho, fazer limpeza da casa, desinfetar a casa todos os dias, que é exatamente o que eu aconselhava. Outra coisa, como é que as crianças vão para a escola e vêm da escola sem lavar as mãos, se dizem que têm que lavar as mãos. As perguntas de Jorge não tiveram resposta das entidades responsáveis, e na verdade ficou também em branco o pedido de esclarecimento feito pela Record TV à Águas do Sado. Já a Câmara Municipal de Setúbal limitou-se a dizer que acompanha a situação deste bairro e que em breve vai reunir com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Recorde-se que a Quinta da Parvuice está a meio de um processo de demolição interrompido por força da pandemia.